Aqui, é o início de uma caminhada, eu já disse, nos vídeos que eu tenho feito, questionando Alexandre Roy, pode mandar empreender, eu não tenho medo de ditador. Eu vou terminar só dizendo uma coesinha. Eu acho que eu tenho medo de ouvir essa pergunta. Terroristas, é o ramalho que a esquerda apoia contra um Estado democrático e soberano que é Israel. Isso é terrorismo, demorar crianças, matar mulheres, ensufar, brasa de uma vergonha. Olha a vergonha. O ministro do CSI abriu as portas do palácio para os cristãos dos terroristas. O ministro, o general Monsanto, eu acho que o senhor Flávio Filho está assistindo na janela. Essa tampada tinha que ser, é presa. Eu vou terminar, pedindo a você para dizer, o povo unido jamais será vencido. 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 Não vamos deixar o país com os nossos filhos e os filhos netos. Parabéns para os rocilas. Parabéns para os rocilas. A nossa geração vai destronar. Parabéns, Brasil. Parabéns, São Paulo. Agora vamos ouvir a Jane, a qual, nesse momento difícil, sei, Jane, que não é fácil. Não é fácil tirar a palavra da garganta. Mas eu sei que nesse momento Deus vai te encher com a presença...